Ai, mas que cheiro horrível é esse? Mãe, é sério que você tá queimando incenso outra vez? Tá fedendo a casa toda! Mãe, você não me ouviu? Eu disse pra não queimar mais incenso aqui, esse cheiro é nojento! Querida, não é não. É a nossa cultura. Aqui é a América, mãe, não a Ásia. E o que é tudo isso que você tá fazendo? Isso? É o ano novo chinês. Vem cá, me ajuda. Não, por favor, não pendura isso pela casa. Olha, a minha amiga Hana já vai chegar aqui e o cheiro da casa tá horrível e tem esses enfeites horrorosos pela casa. Por que diz isso, filha? São nossas tradições. Mesmo que tenha nascido aqui, suas tradições são da Ásia. Não se esqueça disso. Se você quer fazer esse tipo de coisa, então deveria ter ficado na Ásia. Você sabe como foi difícil vir pra América sozinha? Eu deixei minha família, minha casa, o que eu tinha. Porque eu quis que você tivesse uma vida melhor. Você tem muita sorte em ter raízes fortes. Por favor, não despreze isso. Tanto faz, mãe. Você não entende. Ótimo. Agora a Hana tá aqui e vai ver tudo isso. Ai, eu tenho tanta vergonha disso. Oi, amiga, entra. Eu já quero ir me desculpando antes por... Do que esse cheiro? Ah, eu sei, me desculpa. O cheiro é horrível. A minha mãe acabou de acender o incenso aqui. Não, na verdade, tá muito cheiroso aqui. Eu adorei. Sério? Uau. Tá bom. Vamos pro meu quarto. Oi, senhora Long. Oi, querida. Que bom que veio. Que bom ver a senhora. O que tá fazendo? Ah, são para o Ano Novo Chinês. É uma festa celebrada no mundo todo. Sabia... Dá pra parar com isso, mãe. Ninguém quer saber. Me desculpa. Eu sei que esses enfeites são... Tão lindos. Eu adorei. Isso é tão legal. É sério? Obrigada, querida. Mas e você, já comeu? Quer alguma coisa? Não, eu tô bem. Tem certeza? Acabei de cozinhar. Sabe, faz parte da nossa cultura. Quando as visitas chegam, elas... Comem. Ela disse que não, mãe. Para de ficar tentando transformar tudo em nossa cultura. Ah, bom. Se é assim... Eu quero. Eu adoraria provar um pouco. Ótimo. Por favor, sente-se. Eu volto já. A sua casa é ótima. Queria que minha casa fosse enfeitada assim. Olha, você não precisa fingir. Pode falar que não gostou. O quê? Não. Ah, o que é isso? Ninguém vai comer isso aqui. Não pode pedir uma pizza ou outra coisa? Essa é a nossa comida tradicional. Mas se não quiser, não tem... Isso tá muito bom. É a coisa mais deliciosa que eu já provei. Que bom que você gostou. Tem mais no fogão. Pode ficar à vontade. Obrigada, senhora Long. Tem sorte de ter uma mãe que se importa com a sua cultura. Sorte? Ela é tão asiática que dá vergonha. Eu queria que ela fosse mais americana. Você deveria ter orgulho da sua cultura. E você, Hana... Você tem vergonha da sua mãe? O que foi? Tudo bem com você? Desculpa. O que foi, querida? Pode se abrir. Bom, é que... É que... Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela era muito pobre. Não tinha praticamente dinheiro nenhum. Não tinha como cuidar de mim. Quando ela deu à luz, ela teve que tomar a decisão mais difícil da sua vida. Me entregar para a adoção. Então, eu nunca tive a sorte de conhecê-la de verdade. Passei por lares adotivos a vida toda. Sendo criada em diferentes casas. Passando de uma mãe... Para outra mãe... E outra mãe. Nunca podendo experimentar a minha própria cultura. Você entende? Eu nunca senti vergonha da minha mãe ou da minha cultura. Por que nunca conheci nenhuma delas? Meu Deus, eu sinto muito. Hanna, eu me sinto muito mal. Eu não acredito que não sabia. Tudo bem. Eu nunca falei antes sobre isso. Eu sinto muito, mãe. Eu me sinto muito mal por ter agido assim. Você tem razão. Tenho sorte de ter raízes fortes e nunca deveria ter menosprezado isso. Você consegue me perdoar? Claro, minha filha. E, Hanna, eu adoraria te ensinar sobre a nossa cultura. Venha qualquer dia e terá sempre um prato quente esperando você. Sério? Ai, meu Deus, vai ser incrível. Obrigada. Vamos, como? Isso é bom. Na próxima, as duas me ajudam na cozinha. Não posso esperar. Estamos indo para o festival, pai. Te vejo em uns dias. Ei, espera aí. Como assim? Não está esquecendo uma coisa? Eu acho que não. O quê? Um abraço, talvez? Que fofo. Pai, eu não tenho mais dez anos. Para de me envergonhar na frente das minhas amigas. Vamos. Ei! A sua chave do carro. Acho que vai precisar disso. Ah, e olha, eu peguei uns suprimentos de emergência para vocês levarem na viagem. Olha, um carregador portátil, caso fiquem sem bateria. Gasolina extra, caso fiquem sem. Um kit de primeiros socorros e cabos de bateria, caso vocês... Precisamos disso. Vamos ficar bem. Meu bem, muita coisa pode acontecer na estrada, então é melhor estar preparado. Com isso aqui. Macaco e chave de parafusos para trocar as rodas. Eu olhei no seu carro e eu não vi isso lá. E também, barrinha de cereal, caso fiquem com fome. Para, pai! Já chega! Você me trata como um bebê! Vamos! Espera! Oh, Rage! Ai, ele é tão irritante! Ele só está preocupado com você, só isso. Olha, eu queria que meu pai se preocupasse assim. Confia em mim. Se você tivesse, ficaria irritada também. Filha, espera, espera. Só deixa a gente em paz, pai. A gente sabe se cuidar, tá bom? Eu sei. Mas eu me preocupo com você. Aqui, só vou colocar no porta-malas. Eu não quero ficar carregando todo esse peso a mais. Tem certeza? Tenho! Então tá. Aqui. Pelo menos leva essas direções, porque caso vocês se perderem, vocês podem olhar aqui pra... É pra isso que nós temos celulares. Tá. Ei, mas pelo menos, deixa eu conferir as rodas e a gasolina, pra poder... Não! Você tá exagerando demais! Deixa a gente em paz, por favor! Eu te vejo na segunda. Segunda? Mas eu achei que você ia voltar no domingo pra gente poder passar o Dia dos Pais juntos. O Justin Bieber vai se apresentar no domingo. Eu nunca vou perder isso. Então tá. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra você? Só coloca essas coisas no porta-malas. Ai, vamos, meninas! Tchau, Sr. Collins. Feliz seu dos pés adiantado. Obrigado. Se cuidem muito bem, tá? E façam ela me ligar quando chegarem lá. Tudo certo, Raj. Eu te amo... Muito. Tô com tanta fome. Eu também. Eu vou parar no próximo posto. Valeu. Valeu. E aí, quem vai se apresentar? Eu sei lá. Eu só quero ver o Justin. Com quem acham que ele combinava mais? Com a Selena ou a Hailey? Eu prefiro a Selena. Sem chance. Justin e Hailey formam um casal bem melhor. Pessoalmente? Eu acho que ele ficaria melhor comigo. Cadê a música? Liga o rádio aí. Tá bom, tá. Nem sei se as estações pegam aqui. Em que cidade a gente tá? Eu não tô vendo nenhuma placa. Deixa eu ver no meu mapa. O meu celular tá sem sinal. O meu também não. A gente tá no meio do nada. Aqui. Coloca a música no meu. Ok. Coloca... Pitches. Pitches? Die For You é bem melhor. Ah, tá bom. O seu celular tá com 10%. Melhor economizar a bateria. Não, tá de boa. A gente carrega no hotel. Ok. Isso aí! Aumenta o sol! Ai, eu tô tão animada pra esse fim de semana. A gente vai se divertir muito. O que foi que aconteceu? Parece que bateu em alguma coisa. Ai, não. A luz dos pneus acendeu. Ai, é melhor eu encostar. Tenho certeza que é seguro encostar aqui. Esse lugar parece super perigoso. Ai, ótimo. Um pneu furado. Alguém sabe trocar? Eu não faço ideia. Tá legal. Eu vou ligar pra assistência da estrada. Eles devem fazer isso o tempo todo. Certeza que não vai demorar muito. Alô? Oi, o meu nome é Raj Collins. É, eu tô parada no meio da pista com o pneu furado. Pode mandar alguém pra me ajudar? Ai, seria ótimo. Minha localização? Sim, eu vou conferir no meu celular e eu já falo pra você. Essa não. Alô? Ai, minha bateria. Aqui, usa o meu. Ok. Ok. Tá escrito que não tem serviço. O seu tem algum sinal? Não. O que a gente vai fazer? Bom, vamos esperar no carro. Não é seguro aqui. A gente tá parada aqui faz mais de uma hora. O que a gente vai fazer? Ninguém tem um carregador? O carregador do carro não tá funcionando. Eu só tenho o de parede. Não vai funcionar. Devia ter pegado o carregador portátil que o seu pai queria nos dar. Nossa, é. Droga. Meu estômago tá roncando. Tem comida no carro? Não. Eu não trouxe nada. Devia ter pegado as barrinhas do seu pai. Tem razão. Eu devia ter ouvido ele. Olha! Um carro! Vamos pedir ajuda. Com ideia! Ei! Ajuda! Ajuda aqui! Ei, tudo bem aí? Não, nós estamos com o pneu furado. Ajuda a gente. Tem um pneu extra? Sim, eu acho que sim. Tem um macaco, chave de parafusos. Seu pai disse que olhou e não tinha. Lembra? Ai, droga. É mesmo. Não, não temos. Pior que eu não tenho nenhum aqui também. E sem isso não dá pra fazer nada. Eu sinto muito. Mas boa sorte, viu? Peraí. Podemos usar o seu celular? Ai, não acredito nisso. O que a gente vai fazer agora? Gente, eu tô com medo. Tipo, estamos no meio do nada. Nossos celulares não funcionam. E se algo acontecer... Espera um pouco. Porque tem um carro encostando aqui atrás da gente. Um cara acabou de sair. Ele tá vindo pra cá. Ai, meu Deus. E se for um assassino, o que vamos fazer? A gente corre. Pra onde vamos? Não, 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 não. Eu acho que a gente tem que sair agora. Eu acho que a gente tem que sair agora. Pra onde a gente vai? Pra onde? Meu Deus, ele tá chegando perto da gente. Rogi, sou eu. Espera. Não é o seu... O que tá fazendo aqui? Eu vim ajudar você. Abre o porta-malas pra mim, por favor. Ok. Você não faz ideia de como eu tô feliz em ver você. Como é que você encontrou a gente aqui? O serviço de beira de estrada me ligou. E disse que você poderia estar com problemas. Então, eu só segui as instruções para o festival e... Eu encontrei vocês. Uau, você é o melhor pai do mundo. É sério, quem me dera ter um pai como você? Obrigado. Alguém quer uma barrinha? Sim, por favor. Eu também quero. Obrigada, pai. E também... Acho que estão precisando... Disso aqui? Então tá. Esperem no carro enquanto eu troco o pneu de vocês. Ótima ideia. Não precisa falar duas vezes. Eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. É pra isso que os pais existem. Agora vai sentar no carro, tá? Aqui não é seguro. Pronto. Muito bem. Tudo pronto, viu? Acho que agora eu posso colocar isso aqui, lá atrás do porta-malas? Na verdade, pai... Isso não vai ser necessário. Mas e se alguma coisa acontecer? Eu acho que é melhor você... Não. Sabe, nós não vamos mais pra festival nenhum. O quê? Eu não tô entendendo. Eu achei que você tava louca pra ver o Justin Bieber. Eu tava. Mas daí eu percebi... Que eu prefiro passar o fim de semana com você. Pro dia dos pais. É claro, se você já não tiver outros planos. Planos. O que poderia ser mais importante pra mim... Do que passar tempo com minha filhota? Eu vou logo atrás, tá? Espera. Não tá esquecendo de nada? É... Eu acho que não. Um abraço! Boa jogada. Boa jogada. Ai. Ai. Eu te amo tanto. Também te amo, pai. Obrigada, pai. As compras pro meu aniversário foram um desastre. O que aconteceu, minha filha? Tentei comprar dois pares de sapato Chanel. Mas o seu cartão foi recusado. Então... O que tem na sacola? Eu só pude comprar um. Tem ideia da vergonha que eu passei? Me desculpa, filha. Eu achei que tinha mais dinheiro pra você usar. Bom, não tinha. Já que seu cartão não presta, eu preciso de dinheiro pra sair com os meus amigos. Claro, filha. Deixa eu ver quanto eu tenho. Deixa eu ver. Pronto. Sessenta. Oitenta e cinco. Oitenta e seis. Só isso? Meu amor. Isso é muito dinheiro. Tá brincando comigo, né? Como é que eu vou jantar com os meus amigos com... Oitenta e seis dólares? Eu sei. Eu queria poder te dar mais. Mas as coisas estão muito difíceis. É pra eu acreditar nisso, pai? Você tá sendo mão de vaca. Esse tá sendo o pior aniversário da minha vida. Filha. Eu vou te dar uma coisa pra se sentir melhor. Aqui. Feliz aniversário, querida. Ai, meu Deus. Você comprou o iPhone 11? Eu sei como você queria um. Espera. Esse só tem 64 gigas. O meu iPhone tem 256 gigas. Como eu vou guardar as minhas fotos nisso aqui? Me desculpa, querida. Mas o outro era 200 dólares mais caro. Eu só pude comprar esse. Ah, tá. Quer saber? É óbvio que você não liga pra mim. Ou pro meu aniversário. Obrigada por estragar tudo, pai. Carla. Você está bem? Não. Por que ele é tão mão de vaca? Eu não acredito que ele me deu o de 64 gigas. Não é culpa dele, meu bem. Eu acho que você não percebe como seu pai se sacrifica por você. Se sacrifica? Do que você está falando? Ele sempre tenta fazer você feliz primeiro. Mesmo que tenha que deixar as necessidades dele pra depois. Entenda, você reclama por não poder comprar dois pares de sapatos. Mas você já viu os sapatos do seu pai? Eles estão com buracos. Porque ele não gasta nenhum dinheiro com ele mesmo. Ele pensa em você primeiro. E você fica chateada por ter 86 dólares pra gastar no jantar com os amigos. Mas você já viu o que o seu pai come? Ele come a mesma comida em casa todos os dias. Para que você tenha dinheiro e possa comer o que você quiser. Você não ficou feliz com o novo celular que você ganhou. Mas você já percebeu como é o celular do seu pai? Ele tem o mesmo celular faz anos. Porque ele prefere comprar um novo pra você. Entendeu? O seu pai sacrifica a própria felicidade. Apenas pra te ver feliz. Ai meu Deus. Eu não acredito que eu nunca reparei nisso. Como eu tenho sido egoísta, avó. Tô me sentindo muito mal por isso. Oi filha. Eu achei mais dois dólares que você pode usar. Desculpa por não ser muito. Não, pai. Eu que me desculpo. Eu não acredito em como você se sacrifica. Só pra me fazer feliz. Obrigada. Por tudo que você faz pra mim. Mas é claro, meu bem. Na verdade... Quero que fique com isso. Mas... Não. Eu comprei pra você. Eu sei, mas... Você precisa mais do que eu. E... Aqui o seu dinheiro. Na verdade... Eu prefiro passar o meu aniversário em casa. Eu te amo tanto, minha filha. Também te amo. Oi. Vocês estão abertos? Eu queria fazer o pé e a mão. Sim, claro. Bem-vinda. Você é a nossa primeira cliente. Ah, ótimo. Eu tô bem animada com esse lugar. Eu vou em alguns salões, mas ele sempre tem muita fila, sabe? Bem, sem filas aqui. É só ir por ali e a Cone vai te ajudar. Maravilha. Muito obrigada. Oi. Pode vir por aqui, por favor? Bom dia, senhor. Posso ajudar? Sim. Feche esse salão e vaza da cidade. Ah, como é? Bom dia. Vocês têm horário agora? Sim, claro. Nós temos... Sabe, você não devia apoiar estrangeiros, querida. E nem você. Eu sinto muito. É só ir por ali e... Kim, você pode ajudar ela? Claro. É por aqui, por favor. Está tudo bem? Está tudo bem, querida. Pode voltar para o seu trabalho. Por que não vamos lá fora? É? Vamos lá fora. Eu não entendo qual é o problema. Por acaso, tem alguma coisa errada? O que está errado é você e seu povo virem para esse país. Olha, a gente não está querendo competir com você, se é isso que te preocupa. Só queremos tocar nosso negócio. Você acha que pode competir comigo? Olha, aquele ali é o meu salão. Viu? Tem gente esperando na fila o dia inteiro. Eu não estou nem um pouco preocupado com um estrangeiro de concorrente. Está legal. Então, qual que é o problema? O problema é que você está nesse país, não é bem-vindo aqui e tem que ir embora. Ei, chefe, um dos registros não está funcionando. Você pode me ajudar? Sim, eu já estou indo. Hoje é seu dia de sorte. Porque da próxima vez, eu não vou ser tão legal assim. E se ele voltar? Talvez a gente devesse se mudar. Você ouviu o que aconteceu? E fechar nosso salão que a gente acabou de abrir? De jeito nenhum. Bem, e se as coisas piorarem? Você viu como ele estava bravo quando... Ai, meu Deus. Volte para a Ásia. O que você está fazendo? Está tirando fotos agora? Sim. São provas. Precisamos ter um registro disso caso aconteça alguma coisa. Eu não quero esperar alguma coisa acontecer. Precisamos sair daqui, Sam. É sério. Vai ficar tudo bem, querida. Eu prometo. Você pode entrar no carro? Por favor. Eu estou muito preocupada, Sam. Eu não estou confortável com isso. Uau! Nem abriram ainda e já tem uma fila. Não olha para lá. Eu estou com medo de que ele vai vir aqui e... Ai, meu Deus. Vocês me assustaram. Está tudo bem? Não, não está. Melhor darem uma olhada. Última chance. Volte para a Ásia. Essa não. Não dá para acreditar. Sam, como pode tirar fotos numa situação como essa? Precisamos juntar todas as provas. O que a gente precisa fazer é sair da cidade. Eu não estou mais confortável aqui. Não é seguro para a gente. Nem para Kim e a Connie. Eu sinto muito que tenham visto tudo isso. Podem tirar o dia de folga. E não se preocupem. Vocês vão receber tudo por hoje. Tenho certeza. Mas e vocês? Levem a minha esposa com vocês. Eu vou ficar bem. Eu só tenho que ficar aqui e documentar tudo isso. Não. Eu não vou embora sem você. Por favor. Vamos embora. Esquece o salão. A gente arruma outro jeito. Sem chance. O nosso sonho sempre foi abrir o nosso próprio salão. E agora que abrimos, eu não vou deixar um valentão ignorante arruinar isso. E além disso, investimos tudo no salão. Mas não é seguro, Sam. Por favor, vai para casa comigo. Querida, se tem uma coisa que eu sei, é que no final o amor sempre vence. Não podemos desistir agora. Precisamos nos defender. É o único jeito de parar o ódio asiático. Queremos ajudar também. É, podemos voltar depois de levar ela. Não, vocês podem ir para casa. Eu lido com isso. Confie em mim. Mas... Por favor, querida. Eu vou ficar bem. Eu te prometo. Eu te vejo mais tarde, tá? Depois que sua esposa foi embora, Sam continuou a tirar fotos e documentar tudo o que acontecia. Sam postou no Facebook todas as imagens e vídeos capturados e usou a hashtag parem com o ódio asiático. Pouco tempo depois, o post de Sam viralizou e indignou diferentes comunidades que se compadeceram dele. As pessoas comentaram e deram apoio ao Sam e sua família. O post tomou tamanha proporção que chamou a atenção da grande mídia. Eles foram até o salão de Sam e reportaram tudo o que havia acontecido. Última chance. Volte para a Ásia. A história rapidamente alcançou todos os canais de notícias e as pessoas da vizinhança ficaram indignadas com o acontecido. Crime de ódio contra asiáticos. E então, no dia seguinte, Sam e sua esposa se depararam com uma grande surpresa. Eu não sei o que pensar, Sam. Realmente não acho que é uma boa ideia. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Agora vamos. Que estranho. É a primeira vez que eu vejo o Salão do Sal sem uma fila. O que está acontecendo? Como a gente conseguiu tantos clientes? Nossa, isso é inacreditável. Ei, são eles. Vimos a reportagem. Sentimos muito pelo acontecido. É, que coisa horrível. A gente veio para apoiar vocês. Obrigado. Não fazem ideia do quanto isso significa. Eu agradeço muito por... O que está acontecendo aqui? Roubou minhas clientes, né? Não. Elas quiseram vir. Descobriram que tipo de pessoa você é. Eu não acredito que vocês estão apoiando essas pessoas. Eles não deviam estar aqui. Aí, cara. Eles deviam estar aqui. É, não foi legal o que você fez. Não deveria tratar as pessoas assim? Só pode estar de brincadeira, querida. Só o Aaron. Oi? Você está preso. O quê? Não podem me prender. Por vandalismo e crimes de ódio. Não tem provas que fiz algo errado. Na verdade, eu tenho provas. Sabe? Eu coloquei uma câmera aqui fora e gravei tudo o que você fez. Eu já enviei tudo para a polícia. Não é possível. Isso não é possível. Vocês deveriam estar prendendo ele. Ele não deveria estar nesse país. Tira ele daqui. Vai. Isso aí. Boa. Tinha razão, querido. Sobre o quê? Que no final, o amor sempre vence. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Tá legal. Vamos entrar, pessoal? Sonny, isso é incrível. Vai logo. Vamos abrir. Eu sei. Vamos ter que contratar mais gente assim. Avocado a gente assim. Vamos praticar mais gente. Vamos lá. Vamos ter ausha gospel. Vamos lá. Vamos시다. Vamos lá. Vamos try. Vamos lá.